Peraí, somos 13 mil inscritos? Bom pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pra você que não é inscrito, peço que se inscreva. Pra você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. Gostaria de agradecer a todos pela marca que o canal atingiu ontem de 13 mil inscrições. Motivo que me deixa muito feliz. E eu tinha falado no vídeo pré-jogo que eu traria uma ótica diferente, que era pra ter entrado ontem no canal por conta de alguns probleminhas de edição e não deu pra jogar. Aqui é a Luana Maluf, do canal 1x0 Feminino. Ela gravou a visão dela pós-jogo, do que ela viu no estádio. Ela foi assistir. E pra vocês que me cobram sobre vlog, vocês querem um vlog indo pro estádio mais presente no canal? Deixe aqui nos comentários, a gente tá estudando algumas possibilidades de fazer em conjunto, e às vezes individual também. Enfim, fiquem aí com a visão da Luana. Olá pessoal do Insta Verde. Meu nome é Luana Maluf. Pra quem não me conhece, eu escrevo pra ESPN. Eu tenho um blog do Palmeiras que chama O Nosso Sentimento. E hoje eu tô aqui pra conversar um pouquinho com vocês, coisa rápida, sobre o jogo de hoje. Acabei de voltar do estádio. Então vamos lá. Eu acho que o momento do time, torcida, arquibancada e elenco é muito bom. O Cuca fez ambos acreditarem que estão na luta pelo título. E não é algo garantido. Mas jogo após jogo a gente vem somando ponto e vem com entrega e uma raça maior do que a gente tava acostumado. E uma prova disso é o jogo contra o Santa Cruz ter quase 35 mil pessoas no estádio. Mas principalmente poder anotar coisas muito legais que times do Palmeiras há anos não têm. Um exemplo é jogada de saída de bola, que geralmente resulta em possibilidade de gol. Apesar do Gabriel Jesus errar muitas. A gente tá sempre lá, sempre perto de abrir o placar no começo do jogo. Outro ponto é o dinamismo que o Tietchan traz pro meio de campo ali, né? Essa possibilidade do time não ter posição fixa durante um dado momento do jogo. Poder colocar o time pra frente com a garantia de que os nossos volantes, a nossa zaga vai segurar o ataque adversário. Sim, temos falhas e erros que podem comprometer em momentos mais decisivos. Não tem comprometido tanto porque a raça do time tem sido maior. Essa entrega de fizemos errado, vamos fazer melhor. É quase isso. É quase uma pitadinha daquela energia que tinha o time de 96 do Palmeiras, que é, não importa quantos gols a gente tome, a gente vai fazer mais. Essa foi a minha sensação naquele jogo do Grêmio. E eu espero que o Palmeiras mantenha isso pro resto do campeonato. Essa dedicação, essa entrega. Tem dificuldades, o Palmeiras tem dificuldades em lidar com centroavantes que fazem pivô muito bem. Isso é uma coisa que ficou meio clara pra mim. Até porque o Grafite é um ótimo jogador e ele deu um pouco de trabalho. Outro ponto, jogada aérea. É uma coisa que o Palmeiras tinha melhorado e que claramente a gente tem ficado preocupado de novo. Quando tem uma bola alçada na área, um escanteio cobrado. Então, eu acho que são coisas que vão se ajeitar pelos próximos jogos. Até porque a confiança vem aumentando e a dedicação também. Eu vou passar palavrinha pro Fê, que acompanhou o jogo pela TV e pode falar um pouco melhor pra vocês. Porque eu ainda não revi os lances. Mas é isso. Pra quem quiser conversar comigo, meu Instagram é arrobaluanamaluf. E meus links estão aqui na descrição, eu acho. Beijo. Um prazer estar aqui com vocês. E espero que a gente converse mais vezes. Bom, pessoal, essa foi a opinião da Luana. Eu acho que o setor defensivo realmente tá tendo alguns apagões, principalmente com o Vitor Hugo. Acho também que, por um lado, teve esses apagões do Vitor Hugo. Porém, tô muito feliz com o desempenho do Edu Dracena, que tem entrado bem. Por mais que ele não seja um zagueiro mais com velocidade, que tem aquele vigor físico. Porém, ele tem experiência e eu acho que ele tem entrado muito bem, assim como o Zé Roberto também. Ontem o Egídio jogou. Teve algumas falhas defensivas, mas nada que viesse comprometer aí com o resultado. Por isso que a gente não deu ênfase. Falando sobre o gol do Santa Cruz, mais uma vez um gol impedido. É um motivo de preocupação. Só que, mais uma vez, não interferiu aí no resultado final da partida e poderia ter interferido. Enfim, pra você que ainda não segue o canal da Luana, os links estão aqui na descrição, tá? Link do canal dela. Hoje ela vai subir um vlog que ela fez no estádio, mais um vlog. Enfim, espero que vocês deem uma força e comentem aí se você quer esse formato de vlog mais presente aqui no canal. Falando agora um pouco sobre algumas notícias e curiosidades do Palmeiras. O Palmeiras não fazia um gol de falta há algum tempo. Depois que o Marcos Assunção saiu do Palmeiras, só aconteceu um gol do Robinho de falta e esse gol do Jean. Então é mais um motivo que me deixou muito feliz, porque o Palmeiras carece aí de um batedor de falta. O Cleiton Xavier pode ser esse cara. E pra bolas de média e longa distância, o Jean tem um chute forte. E eu fiquei bastante feliz com o gol do Jean, porque é um cara que eu admiro muito. Profissionalismo dele, já não de hoje, desde a época do São Paulo, o Fluminense é um jogador bastante profissional. E falando sobre o Dudu, o jogador acumula 77 jogos e 20 gols com a camisa do Palmeiras. O Dudu, de fato, é uma contratação que agregou muito pro clube. É uma referência. Ainda tinha uma certa, desde o ano passado, uma certa desconfiança com o Dudu se ele faria gols. Porque falaram que os números dele no Grêmio eram jogadores que não tinham números expressivos. E não entendiam o porquê de tanta briga entre Palmeiras, São Paulo e Corinthians pra contratação. E hoje o Dudu é uma das referências do Palmeiras. Já liguei o secador agora pra partida entre Figueirense e Internacional. Espero que o Figueirense consiga aí, em casa, uma vitória magrinha de 1x0 pra garantir o Palmeiras, o Verdão, na liderança. Enfim, pessoal, mais um giro de notícias. Na verdade, muito mais pra atualizar vocês, trazer essa ótica da Luana. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Pra você que não é inscrito no canal, peço que se inscreva. Pra você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir, obrigado novamente pelas 13 mil inscrições. Tamo junto, até a próxima e valeu!